Eu trouxe uns biscoitinhos pra você comer embaixo da ponte Já saiu da validade, mas sabe como é? A pônia negra A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar Fora da caixa é tão bonitinha Muito prazer a sua bonequinha Minha escova, meu gloss, meu V3 e meu deschavador Cabe tudo na minha bolsinha da Gucci Olha meu Gucci Essa boneca não faz cutie-cute Só sacanagem, esse é meu Gucci Se apaixona, mas não se ilude E desce com o balão na mão A boneca é zica Joga esse bundão no chão Sobe e sei que quica Ela só quer um copão bem gelado E dois tragos pra vir embrazar Joga a mãozinha pro alto Que a brincadeira já vai começar E a bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca, ela pirraça Ela é zica, ela esculacha A bonequinha tá fora da caixa Você destruiu minha vida Uau! Você descobriu tudo isso sozinho Mas você é muito rápido? Namorou só vinte anos A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar Olha lá, seu namorado vem pra cima que nem um rubu Ele quer saber se a bonequinha quer dar um pião na garupa de uma L1 Leva casaquinho, embaixo da ponte faz frio Ela é zica, ela esculacha A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe e o maluco vai se apaixonar